E aí galera, beleza? Hoje dia 25 do 6 de 2015, vou mostrar pra vocês aí o Volvo FH250 Lá está pesado, puxando uma carga pesada, aí vocês vão ver ele passar aqui por mim agora Estão vindo com escolta ali, eu vi um outro, eu não sei se é F750, o FHF750 Dois baita de uma maquinona lá rapaz, acho que é considerado um dos mais potentes que tem no país Não sei quanto que ele pesa, não sei quanto que ele faz de média, não me pergunte E só sei que ele é caro, então eles estão vindo com escolta ali, são dois monstros de caminhãozão Isso anda que nem automóvel, brincando viu? Vai passar aqui por mim, eu parei aqui só pra filmar pra vocês Estou numa área de escape aqui, tranquilo Está vindo com a carga transformadora, extra pesado Vamos ver os bichão passar aí Acho que é considerado um dos caminhões mais fortes que tem aqui no país, né? Um Volvo 750, FH16 Está vindo aí atrás, daqui a pouquinho passa Está vindo os bichão lá É dois FH16 750 Depois eu vou passar eles e vou mostrar pra vocês Uns monstros nos caminhãozão Esse é cabine baixa, hein? Não é cabine alta não, hein? Olha, ó 750 Outro também, ó 750 Dois 750 Vamos passar eles agora Está indo lá na frente, ó Dois F750 Eu vi um preto esses tempos aí Tem vídeo deles aí na... Que eu filmei no YouTube Agora esses aí são cabine baixa Deixa eu pegar o telefone na mão pra você passar pra vocês Olha os maquinonos ali, ó FH16 750 Cara, isso deve pesar, hein? Olha o tamanhão da máquina Bonito, hein? Chique demais, né? O pessoal aqui gosta do Volvo Está aí Dois FH16 750 Extra pesado Valeu, galera Poderia respeitei Estamos aqui em Juquiá Quase perto de Miracatu No sentido de São Paulo Valeu, galera Diário de bordo De um caminhoneiro Que é R.A. Celular